Hoje é dia 23 de julho, terça-feira, 16ª semana do Tempo Comum. No ensinamento de hoje, Jesus não nega os laços de família biológica, mas busca repassar a importância do projeto do Pai, anunciado por Ele, uma vez que, ao pronunciarmos próximo, irmão ou mãe, e seguindo seus direcionamentos, também seremos sua família. Pessoas estabelecidas na aliança, ou até mesmo primos na Bíblia, se chamavam de irmãos. Agradeça ao Senhor por este tempo de encontro com Sua Palavra. Escute o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Este Evangelho representa também o desprezo dos fariseus com os mestres da lei para com Jesus. Seu próprio povo o rejeitava. Os discípulos, que antes eram pagãos, agora são sua família. Uma vez que não é o sangue que define ser seguidor de Cristo e do Pai. Nesse sentido, Jesus nos convoca a ser sua família, da mesma forma que chamou seus discípulos, homens de pouca instrução, mas que se abriram ao aprendizado com o Mestre. Amar, perdoar, curar, orar. Eis os manifestos pelos quais o Pai quer que vivamos. Você tem considerado apenas os parentes biológicos como sua família? Você se sente como família de Jesus? Fazer parte da família cristã é a convocação de Deus hoje para você. Então Jesus disse, Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O convite de Jesus é para que sejamos seus, por meio do cumprimento fiel da vontade do Pai. Devemos configurar nossa vida à vontade de Deus, sendo um diferencial de amor junto ao ambiente onde vivemos, buscando ser discípulo onde quer que sejamos chamados. Digamos ao Senhor, como na música que cantamos em nossas comunidades, Eis-me aqui, Senhor, Eis-me aqui, Senhor, Para fazer Tua vontade, Para viver do Teu amor, Para fazer Tua vontade, Para viver do Teu amor, Eis-me aqui, Senhor. Termina a sua oração pedindo ao Senhor que te ajude a fazer, a discernir a vontade de Deus para a sua vida. Peça também pela paz no mundo, pelas vítimas das guerras, pelos cristãos perseguidos. Peça também pela paz no mundo, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.